É isso ai galera no vídeo de hoje estarei falando aqui mais uma vez sobre o mandakaru quem assistiu meu vídeo anterior viu eu falando um pouco sobre ele e hoje vou falar de um fruto aqui que dá no mandakaru fruto muito delicioso um fruto muito bonito a qual é usado também de alimento para as aves as aves se alimenta muito dele né e como vocês podem ver aí ó é um fruto muito bonito sua cor é uma cor muito bonita e também um fruto doce muito bom 100% comestível olha para aí que fruta que fruta linda tem uma cor perfeita aí ó maravilhosa é isso ai uma fruta aqui muito doce muito muito boa já comi vou comer de novo aqui é isso ai já estou aqui em casa com a fruta do mandakaru 100% comestível não faz mal a saúde vamos ver como é ela aqui por dentro você pode ver essa sementinha preta ela os passarinhos aqui se alimenta muito dela principalmente rolinha é é vários passos aí que alimenta aqui dessas sementinha preta aí e ela é uma fruta muito doce muito boa e é isso ai quem gostou deixa aí o like até o próximo vídeo aí tchau e obrigado e aí e aí e aí